Gente, talvez a mudança climática mais falada no planeta nos últimas décadas seja aquela referente ao aquecimento global decorrente do efeito estufa. Bom, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que é efeito estufa. Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre efeito estufa e aquecimento global. O que é esse efeito estufa? Está aqui a nossa Terra. Em volta da Terra existe uma camada de gases que envolvem o planeta. Gás carbônico, gás metano, nitrogênio. Então a gente tem uma camada de gases envolvendo o planeta que faz com o quê? A luz solar atinja a superfície terrestre. Ao atingir, ela aquece a superfície e esse calor fica retido na atmosfera terrestre. Lembrando, logicamente, que parte dessa radiação também é refletida por essa camada de gases. Parte da radiação é refletida pela própria superfície terrestre. Mas aquela que atinge e aquece a superfície terrestre faz com que a superfície, então, irradie calor. Ao contrário da luz que atravessa a camada de gases que envolve a Terra, o calor não consegue atravessar. Ou seja, o efeito estufa corresponde justamente a essa capacidade que esses gases têm de reter o calor em volta da superfície terrestre. E é graças justamente a esse efeito estufa que existe vida no nosso planeta. Se não houvesse essa camada de gases realizando esse efeito estufa, esse calor se dispersaria no espaço, a temperatura na atmosfera terrestre seria muito baixa e não haveria condições para ter vida no planeta. Então, eu estou falando para vocês que o efeito estufa é algo positivo para a existência de vida no nosso planeta. E isso você não pode esquecer. Então, por que nos últimos anos tem se falado tanto do efeito estufa relacionado a algo prejudicial em termos de mudança climática do planeta, especificamente em termos de aquecimento da temperatura global? Por uma razão muito simples. Essa camada de gases que envolve o planeta, essa camada de gases do efeito estufa, ela tem aumentado ao longo das últimas décadas. Isso porque um dos principais gases que formam essa camada, o CO2, o gás carbônico, ele vem sendo emitido em grande quantidade por parte da queima de combustíveis fósseis. Lembrando que os combustíveis fósseis, eles são a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa, ao mesmo tempo que são os principais combustíveis utilizados em atividades econômicas e em meios de transporte no mundo. Quer dizer, as fontes de energia mais utilizadas são petróleo e carvão mineral, que são grandes emissores de gás carbônico, aumentando a concentração desse em volta da Terra, aumentando a capacidade que essa camada de gases vai ter de reter calor. Só para você ter uma ideia, esse aumento de capacidade de reter calor fez com que, ao longo dos últimos 100 anos, a temperatura terrestre aumentasse em cerca de 0,6 graus Celsius. E não bastasse isso, a previsão é que entre 2025 e 2100, a temperatura do planeta possa aumentar em até 5,8 graus Celsius. E aí, esse aumento de temperatura traria algumas consequências. De um lado, a alteração de paisagens vegetais, quer dizer, de formações vegetais de alguns biomas que perderiam suas características em função da temperatura mais alta. Por outro lado, provocaria o derretimento das calotas polares. O derretimento dessas calotas polares provocaria elevação no nível dos oceanos. A elevação no nível dos oceanos provocaria o desaparecimento de áreas costeiras e de algumas ilhas. E talvez o mais impactante disso seja a gente pensar que os principais emissores desses gases que contribuem para o agravamento do efeito estufa sejam países mais industrializados. E as principais consequências em termos de desaparecimento de ilhas e de litorais seriam justamente daqueles que menos emitem. O que eu estou falando? Se a gente pegar o exemplo de Bangladesh, por exemplo, que é um país muito pobre que contribui apenas para 0,3% das emissões de gases do efeito estufa essas mudanças em termos de aumento do nível do mar comprometeriam algo em torno de 17% da superfície de Bangladesh. Assim, os países menos industrializados que sofreriam as maiores consequências contribuem apenas em 3% para o efeito estufa. Então, na verdade, a principal origem está nos países industrializados. E a grande questão é como diminuir, então, essa emissão de gases do efeito estufa sem comprometer o desenvolvimento. Se a principal origem são os combustíveis que alimentam indústrias, que alimentam meios de transporte, e aí quando a gente fala de automóvel, por exemplo, como é que você vai pensar em controlar uma situação em que em 1950 existiam 70 milhões de automóveis e em 2004 tinham 500 milhões de automóveis? Como é que você controla esse crescimento na venda de automóveis que são movidos a combustíveis fósseis? Quer dizer, é preciso reter a produção industrial? É preciso diminuir o consumismo? Por outro lado, isso comprometeria o desenvolvimento econômico? O fato é que, em 1997, foi feita uma conferência em Kyoto, onde o objetivo era estabelecer uma meta de redução. A meta era reduzir entre 2008 e 2012 em cerca de 5% a emissão de gases do efeito estufa. Com a adesão da Rússia, essa meta acabou sendo cumprida, mas ela ainda é muito pequena. E aí eu lembro a vocês que os Estados Unidos, por exemplo, não se comprometeram com o protocolo de Kyoto que foi assinado nessa conferência, justamente por alegarem que se comprometeram a diminuir a emissão de gases do efeito estufa, comprometeriam o desenvolvimento econômico do país. Quer dizer, para diminuir menos, teria que produzir menos, teria que vender menos para um país onde o consumo é a principal mola de sua economia. Então, hoje o mundo vive esse dilema. Ou se busca uma alternativa em termos de combustível limpo, que não emita gases para o efeito estufa, ou então diminui-se a produção em termos industriais e a circulação de automóveis, que contribuem tanto para esse efeito estufa. O fato é que se não houver alguma medida, a temperatura continuará aumentando e a gente não sabe o que será de partes continentais, costeiras, de ilhas e de biomas existentes no nosso planeta diante desse aquecimento que a Terra vem passando.